Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje estamos voltando às aulas e eu vou mostrar para vocês a nossa rotina agora de retorno às aulas. Eu estudo inglês, minha filha faz college, meu filho faz high school e o high school está voltando presencial agora. O início da aula a professora começa fazendo a gente falar todos os alunos um minuto e meio sem parar. Ela escolhe um assunto todo dia diferente e dá uma pergunta diferente, aleatória, ela tem uma lista de perguntas e tu precisa falar um minuto e meio sem parar. Ok, Patrícia, gostaria de fazer um trabalho que precisaria de você sentar no computador todo dia? Ok, pronto, vamos lá. Bom, no Brasil eu sou um arquiteto e eu gostaria de sentar no computador porque eu estava criativa, mas eu realmente gostaria... Ok, excelente. Então, essa pergunta, Patrícia, sua resposta é sim. Você gostaria de sentar no computador se você fosse criativa. Sim. Em o livro? Como ela foi... Ela foi criativa ou fez outras coisas? Não, ela estava fazendo outras coisas. Ela estava fazendo outras coisas, certo? Sim. Foi tão traumatizante, primeiro dia de aula depois de um ano e pouco, sem botar os pés na escola, que só agora, quase me lembro. Essa noite que ele está contando como é que foi voltar para o presencial. Bem, então, meio-dia começou às 6h10, o sol nem estava brilhando, era noite. Tá, só um pouquinho. Tu pode acelerar isso aí, né? Não precisa ser tanto de tarde, tá? Daí eu fui no meu ponto de ônibus, só que demorou. A gente ficou esperando até por volta das 7h, quando o ônibus chegou. E a aula começa às 7h10, então a gente chegou atrasado. Mas aí eu vi que tinha uma guria também do meu lado, que ela estava perdida e estava vindo na mesma aula do que eu, que era a Educação Física. Daí a gente se ajudou, encontrou lá o lugar e tal. Daí quando eu cheguei na aula de Educação Física, eu encontrei um amigo, pelo menos meu, lá. Aquela bibliologia era bem legal, envolvia, tipo, pegar DNA, extrair DNA e tal. É como se fosse detetive, ela até explicou que a gente ia trabalhar. Seria bem legal, só que eu vou ter que sair por causa que demora 4 anos, então se eu entrar nessa sala eu tenho que ficar 4 anos direto. E como eu já estou no meu segundo ano, de 4, do High School, eu precisaria fazer essa aula e mais uma como complemento. Então depois eu fui para a AP Modern World History, que é história moderna. E lá é como se fosse uma aula de história básica no Brasil. Ou seja, a gente aprende bastante, embora o nome seja moderno. Vai desde 1200, então a gente aprende tudo. Aprende os impérios, antigos, não sei mais o que. Aprende a Griga Fria, meu período favorito. E tá, foi a única parte legal desse dia, eu acho. Tá, é história mundial, tá. O que ele quer dizer no Brasil é a forma como se aprende no Brasil. Isso. Não sei. No lanche, quando eu fui para o lanche, no lanche mesmo, quando estavam pegando a comida, mas também quando estavam transitando de uma sala para outra, ninguém usava máscara. Ninguém. Eu diria, tipo, 70% das pessoas não usam máscara. E as pessoas que usam máscara, usam errado. Colocam só pela boca, assim, então não adianta usar máscara. Lembrando que aqui na Flórida nunca esteve tão altos casos, as hospitalizações e as mortes. A variante Delta tomou conta e apesar de todo mundo estar vacinado, a transmissão entre os não vacinados tá bem feia. E, como a gente sabe, a vacina não protege de não pegar a doença. Ela não é perfeita. Ela ajuda, mas não é perfeita. Então todo mundo corre o risco de se infectar ainda. Apesar de estar mais protegido para não chegar a ser hospitalizado ou não chegar a morrer, né? Mas ainda assim é um risco. É, fora que aqui não é obrigatório usar máscara. Então, quase ninguém tá usando a máscara. E, como eu disse, quando eu tava usando, tava errado. Mas tá, eu também não me sentia segura em nenhum momento. Em nenhum momento eu me sentia que eu tava seguro com o protocolo que eles estavam fazendo. Achei o protocolo muito fraco. E até entendo que a culpa não é deles. A culpa é mais do governo, porque não deixou obrigatório o uso de máscaras. Mas tá, então fui lá, peguei o lanche. Só tinha uma opção de lanche, que era hambúrguer, leite e alguma fruta. Eu escolhi maçã. Então fui lá. Só que depois que eu não peguei o lanche, não consegui encontrar os meus amigos. Porque aquilo lá é uma multidão de cerdinhas. Não consegue imaginar o número de pessoas. Acho que a minha escola tem tipo 5 mil alunos. Então era lotado. Então eu liguei pra eles, eles descobriram onde que eles estavam. Sentei lá. Daí era no sol. Sabe como é o sol da Flórida? Super forte. Na aula de álgebra, a professora era super nova. Eu achava que ela era uma aluna. A aula de inglês também foi normal. Só que eu passei um mico por causa que a professora... Eu era a primeira pessoa que ela perguntou a pergunta. E a pergunta era o que eu gostava de fazer no tempo livre. E tava no quadro dessa pergunta. E eu preciso usar óculos. Só que eu não uso óculos. Daí eu disse pra ela, eu não consigo enxergar. Falei, por favor, falar o que tá escrito no quadro. E ela falou a pergunta, ela disse relaxar, a coisa mais básica do mundo. E eu ia falar. Amanhã tu vai levar os óculos, Leonardo? Eu sim, eu vou. Ah, ele aprendeu. Embora eu não goste. Depois da aula de inglês, eu fui pra... França, com a Miss Lopes. Ela é portuguesa. E eu amo falar Lopes. É bem legal falar. Lopes. Sim, Lopes. Mas ela disse que tem que chamá-la de Lopes. E ela disse que não gosta quando chama-la de Lope. Ah, tá com sotaque espanhol na sexta. Sim, porque ela até disse no primeiro momento a diferença entre o Z e o S no Lopes. Explicou que Z é espanhol e S é português. E a aula de francês. Só que eu vou ter que sair dessa aula também por causa que... Eu não sei porque eles colocaram a aula de francês. Eu pedi AP italiano. E daí eu e mais um monte de pessoas, a gente foi pro ônibus. Só que o cara falou assim, dizendo que não tinha mais espaço. Então a gente foi desesperada. Porque a gente tinha que pegar um carro pra ir pra casa. Só que depois uma guria ameaçou tanto o motorista que deixou ele abrir as portas. Só que o ônibus estava super lotado. Daí quando eu cheguei aqui, a única coisa que eu queria fazer é descansar. Tomar um banho depois de descansar. E daí é isso agora que eu falei, a minha melancolia. Leonardo, me fala uma, mas só uma, hein? Uma coisa boa pra você, ó. Só uma. Pior que eu não posso nem falar a volta. Ou a chegada aqui em casa, porque foi estressante aquilo também. Então eu não posso falar literalmente nada. Mas se é pra escolher sobre a pressão de morte, eu ia falar o que eu vou aprender na aula de história. Uma notícia boa, pelo menos, é que eu fui chicar a nota que eu tirei no meu EP Human Geography. Aí eu tirei quatro. Quatro sendo a segunda melhor nota. E cinco que é a melhor. Mas eu tô satisfeito. Poucas pessoas tiraram quatro pra mim. É do ano passado, né? Isso, é. Do ano passado. Eu recebi muito mais cedo a minha nota. Só que como eu fiz muito mais tarde por causa da altura que ocorreu na minha vida, naquele momento. Eu tinha que fazer mais tarde. E eu recebia a nota mais tarde. Mas eu tirei um quatro. Não, ó. Marca onde tu quiser. Posso até fazer uma tatuagem no meu braço falando que vou pegar coronavírus se as escolas não fecharem. do? ministry de